O curso de medicina é minha segunda graduação, eu sou formado em Direito. Durante o ensino médio eu ainda tive um ano tentando, só que não consegui, em 2014. Eu terminei o meu curso, comecei a trabalhar na área, só que não gostei, não me identifiquei, tentei novamente e consegui passar na FCM. Estou bem ansioso para o curso porque sempre foi meu sonho, sempre tive a vontade de fazer medicina desde a época do ensino médio e hoje eu estou conseguindo realizar isso. Legenda Adriana Zanotto